E vamos mostrar agora grandes momentos de gravação que realizamos no domingo à tarde na Praça Getúlio Vargas nos preparativos da saída da Parada do Orgulho GLBT. No seu vídeo, detalhes, entrevistas, as pessoas que lá estavam, enfim, vamos conferir? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar E eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada vira Falcione conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra casar Aparece no seu vídeo a Miss Alfenas Gay Eleita no dia 24 Como você se sente agora já coroada E aqui reinando aqui durante um ano O Miss Gay do Sul de Minas? Eu me sinto uma pessoa realizada Porque foi anos de luta Durante um mês eu tô com uma equipe Atrás de mim pra vestido, maquiagem, cabelo Tô muito realizada pelo título No dia a dia aqui na cidade de Alfenas, o que que você faz? Eu sou cabeleireira e maquiador Cabeleireira? Cabeleireiro, eu sou transformista Que legal De dia eu sou um rapaz e me transformo só na noite Que legal A sua mãe tava muito feliz ontem? Tava, muito feliz Fiquei muito feliz de ver ela A emoção dela junto comigo E ela sempre me apoia mesmo Toda vez, todo show ela tá junto comigo Tava, muito feliz Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho Plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem E aqui, Bianca Bellini de São Paulo Vem exclusivamente pra isso? Já é o quarto ano que eu participo E é sempre um prazer estar aqui, né? Já é o quarto ano que eu venho Quer dizer que tá bom Você já é, não é a primeira vez que vem em Alfenas? Não, em Alfenas não Na verdade eu sou de uma cidade vizinha aqui Aí eu moro já um tempo em São Paulo Aonde lá eu comecei a montar e faço shows E Alfenas já é a quarta vez que eu venho Já é o quarto ano A parada gay de Alfenas é uma das melhores de Minas Gerais Pra mim, sinceramente, é uma das melhores Assim como nós temos a São Paulo Que é a referência das paradas gays A de Minas Gerais pra mim é Alfenas Pra mim é uma das melhores Mais uma participante O seu nome? Tiffany Bradshaw De onde? São Paulo São Paulo também É pela primeira vez que você vem aqui? Sim, primeira vez Primeira vez? E pela primeira vez, o que você está achando? Gente, eu tô amando É o público super bonito, caloroso Estão se divertindo É isso que a gente gosta E você faz shows em São Paulo? Sim, faço shows Sou DJ também Toco montada E faço várias coisas como drag Tomara que você volte outras vezes Claro, claro Tomara mesmo Porque eu tô adorando Agradeço o convite Do pessoal da Organização da Parada E é isso, vamos curtir Aparece o seu vídeo, Gabriela De onde você é, Gabriela? Sou de Lavras, Minas Gerais Lavras, pertinho aqui de Alfenas? Isso, pertinho, pertinho E você costuma Disse ir lá em Alfenas? Sim É bom aqui? É ótimo É uma cidade muito boa Em Lavras acontece o desfile também? Lavras também É uma cidade ótima Maravilhosa Então tá gostando De mais uma participação em Alfenas? Sim Faz quatro anos seguidos Que eu estou participando Da Parada de Urgulete de VT de Alfenas Vem comigo O teu nome é Vestiça E onde você é? Desde Paraguaçu Paraguaçu? Isso Você chegou que horas aqui hoje Pra participar? Cara, eu cheguei basicamente Uma meia hora atrás Vale a pena? Vale a pena, com certeza É tudo de bom É pela Bíblia da Vez? Oi? Não, não Eu sempre frequento Eu sou a primeira Miss Do primeiro concurso de Miss Gay Que teve aqui na cidade Sério Parabéns Obrigada E hoje tá divertindo Tá tudo de bom Tá maravilhoso Isso aí Vamos tentar entrar aqui no meio da multidão E vamos ver o que vai acontecer Vem aqui Teu nome Daniele De onde? Daqui de Alfenas Você De onde? De Varginha Varginha É isso aí Vem comigo Vem comigo Teu nome é? Juninho De Alfenas? Não, de Guaxupé 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 também O teu nome? Larissa De Guaxupé? Guaxupé Tá gostando? Oi? Adorando Adorando É bom demais O teu nome? Carol De onde? Varginha É pela primeira vez que você vem aqui? É a primeira vez Estou adorando Você é de onde? Varginha Nome? Giovanni Primeiro Aqui a professora da Unifenas Andréia Isso, Andréia Você é professora de? Enfermagem O pessoal do CTA O projeto de DSTA Estou bem, está ali Vamos pegar a camisinha Então, nós todos os anos A gente participa É o seguinte, galera Na distribuição de preservativos E orientação Para o SDS Para nós é muito bom Porque os alunos da enfermagem Tem tudo a ver, né? Fazer essas orientações de saúde Então, todo ano a gente está feliz Além de ser uma festa Realmente a Unifenas faz a diferença Com certeza Em todos os sentidos E sobre essa forma De fazer a orientação Hoje aqui marcando presença Na parada Aqui é muito bacana Na parada aqui de Alferas Isso mesmo Tchau DJ Cássio Otávio 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 DJ Cássio Otávio